Música Fala meus cachorreiros, sejam bem-vindos a mais um podcast Passeio Guiado onde todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, eu libero um conteúdo que eu gravo enquanto passeio com a Scully e um conteúdo focado em passeio, para que? Para que eu possa ajudar você a melhorar o passeio com o seu cachorro e quando você melhora o passeio com o seu cachorro, automaticamente você acaba passeando mais automaticamente o seu cachorro gasta mais energia, automaticamente ele se conecta mais com você automaticamente o seu cachorro fica mais tranquilo, automaticamente ele fica mais calmo então, percebeu né? São inúmeros benefícios que eu posso aqui marcar ou pontuar para vocês do benefício de se passear com o cão, beleza? E hoje, seguindo muito do que estamos falando e fazendo, né? seguindo aqui, vou pegar uma pergunta a qual eu recebi no meu Instagram de uma, talvez um novo seguidor, né? que ela fala o seguinte Rafa, eu vi você passeando com o seu cachorro e eu vi que a sua guia não é uma guia comum então vamos lá, pode ser que eu já tenha falado sobre isso em algum momento já tenha falado sobre a minha guia eu já tenha mostrado a minha guia para vocês provavelmente, se vocês entrarem no meu Instagram, lá no Destaques e forem na aba de Presentes vocês vão ver um pouco melhor, né? vão visualizar um pouco melhor a guia mas nesse conteúdo aqui, eu vou falar especificadamente o porquê que eu uso essa guia e o porquê que eu gosto dela e que ela, que eu posso dizer que é mais difícil você usar ela do que você usar uma guia normal, tá? Vamos lá primeiro, vou apresentar para vocês, para quem ainda não sabe qual é a minha guia a minha guia é uma guia que ela se chama Guia Running da marca Cachorreiros Oficial se você pesquisar aí no Instagram você vai encontrar essa marca, tá? lá no final desse podcast eu vou falar um pouquinho, vou falar de novo e eu vou deixar para você também o cupom de desconto que eu tenho, tá? mas o negócio é o seguinte o porquê que eu uso essa guia há bastante tempo, desde que eu tenho a Scully eu sempre busquei uma guia como essa sempre procurei uma guia que me desse liberdade nas mãos o porquê liberdade nas mãos? por diversos fatores um deles é poder mexer no celular, tá? por mais que eu ache que às vezes isso pode atrapalhar o nosso passeio mas aí o que eu faço? pô, tá na guia, não preciso me preocupar outra coisa que ajuda bastante cara, recolher um cocô se você não precisa segurar a guia se o seu cachorro tá mais calmo, tá tranquilo fica tudo mais fácil também recolher um cocô tá? um outro fator que eu posso pontuar aqui em relação a guia running que ela ajuda bastante é pra que você use em momentos de treino então, enquanto você tá treinando com o seu cachorro é menos uma coisa que fica na sua mão pra quem entra no Manual do Cão Ideal pros meus alunos dentro do Manual do Cão Ideal eles aprendem a treinar utilizando clicker petisco, reforço tá? um reforço alimentar depende do cachorro depende do treino a gente vai utilizar um reforço de caça e aí seria um brinquedo e não um reforço alimentar tá? então depende do que a gente está buscando depende do comando que nós estamos buscando os meus alunos de dentro do Manual do Cão Ideal aprendem a treinar utilizando um tipo de petisco um tipo de reforço tá? mas então em uma das mãos a gente sempre vai ter o clicker e na outra mão a gente sempre vai ter o nosso reforço por isso a minha recomendação sempre sempre e também né? de você ter uma pochete pochete pra que você possa colocar o alimento pra que você possa colocar o saquinho o saquinho de pra recolher cocô pra que você possa colocar todas as coisas que você precise usar durante esse treino ou num possível passeio com o seu cachorro tá? mas especificadamente falando em treino a guia running ela ajuda muito pra essa evolução porque no começo a gente está capturando comportamentos e comandos rápidos quanto mais rápido a gente for no clicker e no pagamento mais rápido o nosso cão evolui tá? menos um aparato pra você ficar segurando isso ajuda bastante outra funcionalidade muito legal da guia running ela tem o limite dela né? ela tem um limite que é um um tamanho que você pode escolher ela tem de sei lá mais ou menos um metro até um tamanho maior bem maior né? que você vai escolher aí o quanto você vai deixar disponível pro seu cão tá? e isso te ajuda muito no ambiente onde você está passeando com o seu cachorro então vamos supor que nem hoje é um dia que eu estou passeando por volta das pra ser mais exato 5 e 48 da tarde tá? é um horário em que o parque onde eu trago a Scully tem um fluxo maior de pessoas o que eu faço? eu diminuo o tamanho que ela vai ter de disponibilidade lateral tá? como a Scully não me puxa ela entende que ela tem um limite e a hora que ela chega no limite ela já literalmente já rapidamente já volta pro espaço do limite quando a gente não usa por isso uma das coisas que eu falo do porquê a guia running ser mais difícil de ser usada do que uma guia normal quando a gente tem uma guia normal que ela não está presa na cintura ela tem além da extensão dela do comprimento dela que pode ser de 1,20m 1,50m 1,70m isso vai variar muito se você está usando um peitoral isso vai variar muito se você está usando um colar isso vai variar muito vai variar muito de cada guia se é uma guia unificada e tudo mais né? se você está usando um colar enforcador já falei sobre isso aqui também tá? então volta aí alguns episódios você vai ouvir eu falando sobre isso mas com toda essa variação ela é muito ela é muito mais fácil de ser utilizada né? por quê? porque o seu cachorro por mais que ele puxe ele vai ter diversos metros a ser puxado para puxar então vamos supor se você está usando uma guia que ela tem um metro e dez mais a extensão do seu braço que o seu braço tem que contar como a extensão da guia ele vai atingir sei lá vamos supor aí que você tem vou falar 20cm de braço não sei se é 20 tá? mas pode ser 20 porque você vai esticar o braço vai sair de perto do seu corpo então ele pode aumentar muito então vamos falar 20cm então aquela guia que ia ter um metro e dez ela passa a ter um metro e quarenta porque você desculpa um metro e trinta porque você adicionou mais 20cm tá? então isso para o cachorro ele tem uma 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 aba vamos dizer assim uma aba maior de metros né? para que possa te puxar tá? para o cachorro é mais fácil para você é mais fácil diferente de quando a gente tem um cão que anda com uma guia running tá? e na guia running a gente tem o o tamanho dela que foi destinado para você e se o seu cachorro puxar ele não tem o braço que estica então muitos dos cachorros que puxam utilizando uma guia normal utilizando uma guia running começam a entender que se ele puxar ele não vai ter mais aquele espaço que vai abrir tá? mas uma coisa que eu preciso deixar sempre muito bem claro para todos vocês não é a guia que vai mudar a forma com que o seu cão anda quem tem que mudar a responsabilidade de mudar a forma com que o seu cão anda passeia caminha é você e você tem que ter um processo de ensino que não dependa de guia independente da guia que você utilize o seu cachorro ele tem que respirar se a gente estiver andando os cachorros que estão no parque vão se mostrando né mas independente do independente da desculpa galera desamarrou meu tênis aqui vamos independente da guia que você utilize o seu cachorro ele tem que ter passado por um processo de ensino que aquilo é só um aparato aquilo é só um material e que ele tem que andar ao seu lado se você estiver com guia se você estiver sem guia se você estiver com peitoral se você estiver sem peitoral se você estiver com uma guia running se você estiver com uma guia normal tá então não é a guia running ou a guia X a guia Y a guia W o colar enforcador o colar de garra o colar não sei o que que vai ensinar o seu cachorro a andar junto quem tem que fazer e ensinar o seu cachorro a andar junto é você tá independente do material que ele utilize tá e aí voltando ao que a gente estava falando sobre a guia né a guia running então uma das coisas que que é muito importante dessa guia é que o seu cachorro pro seu cachorro é mais difícil tá porque a limitação dele é uma limitação exata se ele tem um metro ele tem um metro se ele tem um metro e meio ele tem um metro e meio se ele tem um metro e cinquenta ele tem um metro e cinquenta tá então é uma limitação mais exata se o seu cachorro não sabe interpretar essa limitação pra você é mais difícil por quê porque o seu cachorro estava acostumado com andar com uma guia e essa guia ter a extensão do seu braço quando você tira isso o seu cachorro vai ter vai te dar trancos tá e esses trancos vão te machucar por quê? porque a guia tá presa na sua cintura tá então isso é uma das das coisas que alteram antes de você passar e aí vem uma dica bem legal que foi muito do que eu do que eu fiz né antes de comprar na verdade o que aconteceu eu vou contar a história que aconteceu comigo o que aconteceu comigo foi que eu entrei em contato eu tava eu tava procurando muito tempo tava procurando uma guia dessa que me desse essa liberdade como já falei lá no começo de mãos e etc e aí eu encontrei na verdade eu encontrei não um amigo meu encontrou um cara no parque do Ibirapuera que vendia esse tipo de guia só que ela era uma guia de fitinha tipo de nylon né desculpa de poliéster uma fita de poliéster e ela era uma guia unificada que era que podia ser presa na cintura tá e e durante algum tempo eu utilizei essa essa guia unificada que podia ser presa na cintura tá e óbvio com utilizei da forma correta sem que eu precisasse dar tranco no meu cachorro mas que ele já sabia andar junto então não era eu não não utilizava pra nenhum tipo de judiação de como as pessoas ainda falam né e estão bem certas a guia unificada o colar no furcador na mão de uma pessoa é uma arma né então principalmente de um leigo principalmente de um cachorro que não tem obediência então muito cuidado você pode sim machucar seu cachorro tá e eu utilizava essa guia até eu utilizei ela bastante tá principalmente pra correr né porque eu em um certo momento com a Scully falei ah comecei a correr voltei a correr e levava ela e levo ela né pra correr então isso facilita muito também né correr com as mãos sem que tenha que segurar alguma coisa e aí eu pô o mundo mudando as coisas mudando a guia unificada sendo cada vez mais taxada como punitiva né pelas pelas mídias sociais e tudo mais as pessoas não abrem conversas sobre o negócio eu falei cara vou parar de me expor e eu vou em busca de algo é preciso dessa exposição negativa né vou em busca de algo e mostrar pros meus alunos pros meus seguidores pros meus haters né que eu não preciso de um colar que efetivamente seja um colar enforcador como uma guia unificada pra que o meu cão passeie ao meu lado e aí foi quando eu fui atrás dessa guia que eu venho utilizando hoje que é a guia running da Cachorreiros eu entrei em contato com eles achei eles na internet né e entrei em contato com eles e automaticamente caí com fui passando né caí no atendimento e aí fui passando né do atendimento queria falar com o supervisor sei lá e aí caí com o dono da parada tive o contato direto com o dono o nome dele é Bernardo e quando eu falei com ele eu falei oi bem e aí quem tá falando é o Rafa cara eu queria saber as medidas o peso da guia o peso do mosquetão e o quanto isso porque eu queria saber o quanto isso poderia influenciar em ser pesado pro meu cachorro parece que eu ele né os cães tem uma sensibilidade muito grande eu não gosto de nada que faça muito peso e aí ele foi super solícito comigo mandou todas as informações modelo do mosquetão tipo meu o cara perdeu o maior tempo comigo aí eu pedi desculpa pra ele e falei ô Bê desculpa aí cara sou chato tal não sei o que aí ele falou assim Rafa vamos fazer o seguinte eu vou quebrar sua objeção agora eu tava disposto a comprar eu ia comprar na verdade e aí ele falou pra mim assim Rafa vamos fazer o seguinte vou quebrar sua objeção agora vou te enviar uma você usa ou então você prova você vê aí se faz sentido pra você usar cara se você não usar tudo bem fica aí de presente pra você e e tamo junto ele me mandou de presente né chegou a guia cara já fiquei impressionado com a apresentação né então uma caixinha com bem bonita mesmo com todo material sustentável dentro com uma cartinha com uma folha de um material sustentável também e aí quando eu peguei a guia eu fiquei abismado com a qualidade e posso dizer além da qualidade a perfeição dos das costuras e uma das coisas pequenos detalhes fazendo total diferença né pequenos 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 detalhes fazendo muita diferença eu fiquei realmente muito contente com o presente que eu havia ganhado e aí pesei e tal e fui usar no primeiro dia vou te falar no primeiro dia é alguma coisa estranha ainda né e nesse primeiro nesse primeiro dia foi mais estranho pra Skully do que pra mim por que pra Skully do que pra mim porque a outra guia unificada que eu utilizava como uma guia running né eu utilizava ela e ela era bem fininha e não pesava quase nada então pra ela era como se ela tivesse literalmente solta quando veio essa guia running o peso do mosquetão o peso da guia pra ela ela sentia um pouco né pra mim foi mais tranquilo mas pra ela ela sentia um pouco tá mas nada que meu Deus do céu em poucos dias ela já tava em poucos dias ela já tava super bem super acostumada com a guia running né e aí foi só o processo de treinamento mesmo pra gente começar a correr e aí na sequência passado algum tempo que eu falei entrei em contato com o B e falei B cara essa guia é fantástica velho e eu eu quero eu quero ajudar porque eu acho que os meus alunos tem que ter essa guia e quando ele me mandou e quando eu falei com ele ele falou assim cara vamos fazer o seguinte eu vou dar um desconto especial pros seus alunos que comprarem que usarem e uma das coisas que eu sou muito rígido que eu falo bastante é eu só indico coisas pros meus alunos pros meus seguidores as quais eu utilizo as quais eu uso então se tiver alguma coisa que eu não que eu não utilize que eu não uso eu não indico tá ou então tipo assim sei lá uma vez uma marca bem famosa bem famosa mesmo veio falar comigo de uns potes e os potes são bem bonitos e bem caros só que não são nada funcionais não fazem nenhum sentido e aí eu neguei a parceria por causa disso diferente do que aconteceu com a Guia Running e aí eu tenho o maior prazer em falar que eu sou um dos parceiros deles com a Guia Running e aí o que aconteceu foi que o B fez um cupom de desconto pra gente pra Dog Lion pros seguidores que é o Dog Lion 10 Dog Lion 10 se você entrar lá no site deles Dog Lion 10 você tem um desconto de 10% em todos os materiais que você quiser e fez um desconto maior pra quem é aluno do Manual do Cão Ideal então esse desconto tá dentro do do grupo secreto tá pra quem é aluno tem um desconto maior mas é um desconto bem maior né podemos dizer assim tá e basicamente é isso agora vamos lá Rafa pô gostei do negócio achei super legal bacana e tal entendi o que você falou minha recomendação não compra de cara uma guia running faz uma guia aí faz uma cordinha faz um esquema aí antes de você investir numa guia running pra quê? pra que você na hora de passear com seu cachorro já comece a treinar ele e veja se você vai se adaptar a não ter nada na mão no começo você vai sentir algumas coisas que eu senti tipo assim caralho essa grita solta sabe tipo porra não tô segurando nada tá então no começo você vai sentir isso assim várias vezes caralho meu cachorro tá solto puta que pariu eu não tô segurando a guia no começo você vai sentir bastante mas depois você vai acostumar e você vai sentir que andar hoje pra mim andar com a guia na mão a guia running além de você conseguir colocá-la na cintura você consegue andar com a guia na mão então hoje pra mim se eu tiver que andar com a guia na mão pra mim é péssimo é horrível cara parece que eu tô levando um caminhão sabe não sei eu nunca tive eu nunca tive problema com isso em passear com a guia na mão mas a guia running pra mim é muito boa né e além disso eu peguei as duas versões da guia running como eu fui chato fui lá falei com o B tal né com a esposa dele depois conheci ela pessoalmente eles vieram pra São Paulo a gente tomou um café eles me trouxeram um outro presente que foi a guia running mais leve Rafa depois que a gente conversou falei com o pessoal que cria os meus materiais diminuiu o tamanho do mosquetão fiz um mosquetão rotativo rotatório sei lá como é que chama não que o primeiro não era o primeiro também era mas ele é mais grosso ele diminuiu o tamanho do mosquetão ele diminuiu a largura da fita e a guia ficou praticamente uma pena uma pena que eu digo de leve de leve né não uma pena de dó uma pena de leve então o produto que já era bom eles ainda melhoraram como eu não sei ainda hoje se eles tem as duas versões mas uma das coisas que eu também falo bastante pros meus alunos do Manual do Cão Ideal é sobre startes tipos de start então como eu tenho as duas versões da guia running que é a versão maior mais grossa mais pesadinha e a versão menor como eu tenho essas duas versões o que eu faço? quando eu vou passear que é o que eu estou fazendo agora com a Scully passeando então eu estou nesse momento caminhando não vou correr com ela eu sempre uso a guia mais grossa ou vamos chamar de mais pesada ela não chega a ser mais grossa ela é mais pesadinha o mosquetão maior a tira maior tá e quando eu vou correr eu uso a guia mais fina tá é isso dá um start na cabeça da Scully e quando a gente tem esse start quando ela tem isso quando ela sabe o que vai acontecer é fica muito melhor pra ela entender o que que eu vou cobrar dela então se eu vou cobrar um passeio se eu vou cobrar uma corrida quando eu estou com a outra guia quando ela está de peitoral ela sabe o que que eu vou cobrar que eu vou cobrar um treino de faro quando ela está com dois colares fixos ela sabe que ela está em momento de passeio quando ela não está com os dois colares fixos quando ela está sem guia ela sabe que ela está em um momento que ela pode interagir socializar com outros cães então é quanto mais previsível for pro seu cão mais fácil vai ser pra ele mais fácil vai ser pra você melhor vai ficar o seu passeio melhor vai ficar a qualidade de vida sua qualidade de vida do seu cachorro então é uma das coisas que é muito importante é o seguinte traga previsibilidade pro seu cão porque aí você pode cobrar dele alguma coisa as pessoas hoje elas não são nada previsíveis todo momento elas pedem coisas do nada assim pros cachorros né e ao pedir coisas do nada o cachorro entra em conflito ele não sabe o que ele tem que fazer por ele não saber o que ele tem que fazer ou ele não faz nada ou ele faz qualquer coisa e aí não tem reforço quanto mais quanto menos previsibilidade mais conflito mais problemas menos solução é meio que uma bola de neve se você não é previsível seu cachorro tem mais conflito seu cachorro tem mais conflito e tem mais problema tá bom então basicamente é isso um áudio falando sobre essa guia running né super legal eu espero que vocês tenham gostado e a gente se ouve né não só agora no no podcast mas também com no tiktok nossa agora tá cheio de coisa vamos lá as mídias sociais tiktok instagram youtube facebook e-mail site blog telegram meu deus gente e eu tenho o maior prazer de alimentar tudo isso pra trazer uma melhor qualidade de vida pra você e pro seu cachorro lembrando sempre que você fizer alguma coisa legal posta no seu stories e me marca que eu reposto se você for aluno do manual do cão ideal a hashtag que você usa é impacto mci se você não é aluno ainda a gente pode criar uma hashtag né o que vocês acham vamos criar uma hashtag vamos criar essa hashtag lá no meu instagram me manda um direct fala Rafa não sou aluno quero postar e quero te marcar qual hashtag eu uso vamos usar uma hashtag legal tem uma casa aqui que a gente passa ficam dois cães com a cara embaixo do portão mas ele já sabe ela já quer mudar de lado já porque eles tentam uma vez tentaram beliscar ela tá então é isso galera e se você quiser receber todos esses conteúdos em um único lugar só e manda uma mensagem no instagram eu vou te direcionar pro telegram e lá no telegram eu posto todos os conteúdos que rodam em todas as minhas mídias sociais beleza eu fico por aqui e a gente se ouve valeu obrigado e a gente se ouve na terça-feira na semana que vem fui e aí 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 e aí